Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar para vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco No edifício Bela Vista 3 Pessoal, dá uma olhada aqui nessa cozinha Uma cozinha bem ampla Um lindo armário planejado pessoal Nós temos a área de serviço Temos uma sala bem ampla Temos o primeiro dormitório bem amplo Banheiro com excelente acabamento Boto de vidro perfeito E aqui nós temos o segundo dormitório pessoal Também bem amplo É isso aí pessoal Ficando uma ótima localização Aqui bem próximo ao centro de Osasco Bela Vista Faço acesso à Avenida dos Autonomistas Nós temos farmácias, supermercados, padarias Escolas, tudo bem próximo pessoal Para mais informações Acesse nosso site Ou a gente vai visitar conosco Estaremos aguardando Até mais